Foi pago em acreditar Fez a promessa e quis cumprir Um novo eu Esteve quase a surgir No fim foi igual Quem ouviu dizer Que era um bom prazer Quem ouviu contar Foi pago em acreditar Pedro, eu quero ouvir o que é um barulho boa E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.